Essa noite é uma noite muito grave, muito séria, porque Jesus quer dizer para nós algumas coisas que ou mudam a nossa vida ou não adiantou nada. A gente continua pensando do mesmo jeito. Hoje, Jesus quer dizer, olha, se você quer me seguir, se você quer ser meu amigo, é uma decisão tua. Você que tem que tomar essa decisão, eu quero ser amigo de Jesus, eu quero ser de Jesus. É uma decisão que todo mundo é livre, ninguém é obrigado a ser amigo de Jesus. A gente tem que tomar a decisão, eu quero ser amigo de Jesus. E se eu quero ser amigo de Jesus, eu tenho que aprender dele e aprender com ele e aprender nele a ser uma pessoa nova. Ser uma pessoa que renova e transforma o pensamento, o sentimento. Olha aqui, olha, o pensamento, o sentimento e as ações. Se eu continuo pensando do mesmo jeito, sentindo do mesmo jeito e agindo do mesmo jeito, e não busco ser semelhante a Jesus, eu não consigo ser amigo dele. Vocês viram o que Jesus fez? E nós ouvimos no Evangelho hoje. Ele convidou os amigos dele para comer juntos. É bom chamar os amigos para comer juntos, não é? Fazer um lanche com os amigos, uma comida, fazer uma janta com os amigos. E no tempo de Jesus, as pessoas usavam só sandálias, muito simples, muito pobres, não eram nem havaianas. Eram as sandálias muito simples, muito pobres. E no tempo de Jesus, as ruas eram todas de terra, tudo de terra. E as pessoas ficavam com muita poeira no pé. E quando iam comer, não é como na nossa casa, que tem mesa, cadeira, eles tinham almofadas no chão e se sentavam e se deitavam nas almofadas. E por isso, a comida ficava muito perto do pé. Então, quando chegava alguém em casa, a primeira coisa que tinha que fazer era lavar o pé. Por quê? Porque estava cheio de terra, cheio de poeira. E quem é que lavava o pé de quem chegava em casa? Os escravos, os empregados. As mulheres lavavam os pés dos homens. E os escravos, os empregados, lavavam os pés dos senhores. E diz aí o texto, que na hora da refeição, Jesus se levantou e para espanto de todos os seus amigos, o que que Jesus fez? Começou a lavar os pés deles. E eles ficaram admiradíssimos, porque Jesus vai dizer, vocês dizem que eu sou mestre e senhor, eu sou. Quer dizer, eu sou, quer dizer, Deus. Olha só o que Jesus está nos ensinando. Deus se inclina diante de nós e lava os nossos pés. Nós queremos ser sempre fortes, mais importantes que os outros. Jesus ensina, o amor nos faz pequenos, servidores, humildes, irmãos. O Pedro não tinha entendido nada. Por isso, quando Jesus foi lavar o pé dele, o Pedro falou o quê? Não, o meu não. Por que que o Pedro não quis? É uma coisa bonita que você está dizendo. Porque ele é Deus. Deus, como é que tem um Deus que vai lavar meu pé? Se Deus lava o meu pé, como devo ser eu, então? Se Deus lava os meus pés, como eu devo ser? E para o Pedro isso era muito confuso. Eu não quero um Deus que lave meus pés. Eu quero um Deus que mande, um Deus que ordene, um Deus que tenha força. Não um Deus que lave meus pés. Eu não quero um Deus assim. Quem lava os meus pés é um servo, é um empregado. Não um Deus. Deus é muito poderoso, forte. Ele tem que ter força por cima de todos. Ter, submeter, não se humilhar. O Pedro não quis, porque ele pensou, se Deus faz assim, como tenho que fazer eu, então? Que sou uma criatura, que sou filho de Deus. Vou ter que mudar muito. Eles queriam um rei, não um servo. Jesus muda tudo. Jesus subverte todos os valores. Ao invés de coroa, Jesus põe uma toalha na cintura. Ao invés de dar ordens, Jesus se faz pequenino. Ao invés de ser poderoso, ele se faz servidor. Hoje, à tarde, à noite, em Roma, o Papa lavou os pés de doze presos da prisão central de Roma. Alguns deles eram muçulmanos. Um budista. Outros cristãos. E muita gente se assusta. Mas o Papa lavou o pé de um budista. Lavou o pé de alguns muçulmanos. Lavou o pé de presos. Ele devia ter lavado os pés de príncipes. De pessoas de família nobre. E ele foi lavar os pés de presos. E o Papa falou uma coisa muito bonita. Ele disse, Pilatos lavou as mãos para não se comprometer, para se omitir. E Jesus lavou os pés. Que diferença, não é? O que é poderoso, lavou as mãos para dizer, eu não tenho nada com isso. Lavei minhas mãos. Façam o que quiserem. E Jesus, sendo Deus, lavar os pés. Eu pedirei agora, que todos nós, num instantinho de silêncio, contemplássemos esta cena de Jesus tão desconcertante. O Pedro não entendeu nada e quis tornar isso um rito. O que nós repetimos agora, não é um teatrinho. Não é uma encenação. Tem gente que gosta de fazer a encenação da paixão. A missa da ceia do Senhor, ela é bonita porque esta missa se chama da ceia. Isto é da janta, do jantar de Jesus. Não é a da páscoa judaica. É do jantar de Jesus. Aonde Ele se dá como alimento para nós. Olha cada coisa estranha, não é? Um Deus que se faz comida. Para que nós nos alimentemos dEle. Um Deus que se inclina e lava os nossos pés. E que diz. Vocês entenderam? Ele perguntou para os apóstolos e todos olharam. E um cutucou o outro e falou. Não entendi nada. Como nós até hoje temos dificuldade de entender. Até hoje é difícil de entender. Todo mundo vai ensinar para vocês. Seja mais que os outros. Jesus diz para nós. Seja pequeno. Domine e tenha força. Jesus diz. Seja fraco e sirva. Todos dizem. Tenha muito. Jesus diz. Reparta. Não queira tudo só para você. Olhe para o teu irmão. Olhe para o que está sofrendo. Olhando para vocês. Meninos, meninas. Eu fico pensando que. Cada um de vocês vai ter que dar uma resposta para Jesus. Qual é? Só vocês que sabem. E como é que vocês vão construir essa resposta nunca está pronta. Eu lembro quando eu tinha a idade de vocês. E lá na igreja onde eu ia, quando eu era garoto, me convidavam também para o lava-pés. A gente punha até uma túnica branca. Ficava com o pé a tarde inteira de molho. Para ir com o pé bem limpinho. Para o lava-pés. Passava perfume no pé. Jesus lavou os pés dos seus discípulos. E o pé não ficou de molho nem passou perfume. Isso quer dizer. Não tenham medo do amor. Não tenham medo de fazer o bem. Não tenham medo de ter um coração fraterno. Seguir Jesus. Dá muito problema. É muito desafiador. A gente não ganha uma medalha ao mérito. Às vezes a gente ganha uma ferida ou uma marca. Mas descobre o mais importante da vida. O amor. A gente pode ter muita coisa. Se não tiver o amor, não adianta. É o amor, só o amor que transforma a nossa vida. Agora eu pediria que vocês entrassem dentro do coração. E aceitassem o amor de Jesus na sua vida. Podem fechar os olhinhos. pôr a mão no coração e dizer para Jesus. Eu que te aceito, Senhor. Eu que te aceito, Senhor. O amor. O amor. O amor. O amor.